Olá amigos de todo o meu Brasil, de norte a sul, leste a oeste, né? Vamos falar aí do item, né? Que disponibiliza aí o pedido de um cartão de crédito virtual. Por enquanto, pessoal, o pedido é só o crédito, o cartão é virtual, tá? Mas você pode ter o cartão da conta aqui, que você compra aí, faz compras, né? Na modalidade aí, crédito, né? Você vai passar crédito pré-pago, né? E você pode solicitar aqui já o seu cartão de crédito virtual. E se for aprovado, você já pode utilizar ele na hora aí. Em aplicativos de Uber, né? Assinatura de revista e por aí vai. Utilizar ele dentro do mercado pago, utilizar ele dentro do PicPay. Para que você possa fazer compras aí com o cartão. Lembrando que o cartão é sem anuidade, né? Não tem anuidade nenhuma, né? Mas por enquanto aí, né? Ele é somente o cartão virtual. Então tá bom, pessoal? Lembrando também que se você não tiver essa conta do ITER, do Itaú, você... Aí eu te deixo um convite aí para você ganhar aí, né? 10 reais aí, né? E você também pode... Se você indicar a cada pessoa que você indica, você ganha 10 reais. Você tem direito aí a indicar 10 pessoas, tá bom? Então, você pode ser um deles aí usando aí o link aí na descrição do vídeo, tá? Você abre a conta em menos de 3 minutos, tá bom? Então, sem muita enrolação, eu só peço antes aí que deixe aquele joinha no vídeo. E se não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Dinheiro Online aqui com o Franquinho Oliveira, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui, pessoal. Esse são a interface do aplicativo. Cartão da conta, pagar e transferir, receber, Pix, colocar dinheiro, gerenciar cartões, fazer recarga. E aqui você vai aqui, no último aqui, tá marcando aqui beta, mas tá liberado aí para todos, beleza? Então, quando você coloca aqui, pessoal, chegou o cartão de crédito virtual do IT. Você pode hoje e assim que for aprovado, já começa a usar sem pagar nada. Então, aqui, se você dá continuidade, pessoal, faça todas as suas compras sem precisar de cartão físico e tudo pelo celular. É seguro, por isso, não enviamos o cartão físico para a sua casa, ok? Então, pessoal, quando você tem esse cartão virtual que você é aprovado, você, com o próprio aplicativo do IT, você pode passar em todas as maquininhas aí. Por isso que ele não manda o cartão para a sua casa, tá? Você vai passar em todas as maquininhas, seja ela do Itaú, seja ela da Cielo, da Get, e vai passar lá com QR Code, né? Aí você cadastra o cartão que você tem aprovado, que o IT te aprovou. Então, você vai passar suas compras normais como se fosse aquele cartão lá o aplicativo do Caixa tem, beleza? Então, aqui, se eu continuar, pessoal, é muito simples. Que tal pedir o seu cartão mesmo agora? Nós vamos analisar e o seu pedido e enviaremos a resposta em até três dias. Aí, aqui, se eu pedir o cartão de crédito, né? Aqui, a próxima tela aqui, tá? e dúvidas sobre o cartão? Tá, pessoal? O cartão de crédito tem anuidade? Não, você não paga anuidade. Posso escolher a bandeira do cartão? Hoje, o cartão de crédito está disponível apenas na bandeira Visa Platinum e você pode aproveitar todos os benefícios da bandeira. Tá? Benefício, pessoal, se você comprar qualquer coisa aí, principalmente celular, um aparelho, né? Ele vem com aqueles benefícios lá que te dá mais uma garantia estendida, tá? E você tem algumas coisinhas a mais lá que muitas pessoas não sabem, não desconhecem aí os benefícios de uma bandeira do cartão, né? O Gold tem um benefício, Platinum tem outro e Black tem outro, tá bom? Benefícios muito legais mesmo, tá? Vou receber fatura no cartão? As faturas de todos os gastos do cartão poderão ser consultados no app do ITER. Quando posso começar a usar o cartão ITER? Você pode aí assim que for aprovado através do cartão virtual. Quer saber mais detalhes? Não deixe de consultar o contrato aí do cartão ITER. Tá bom, pessoal? Então, voltando aqui, resumindo aqui o começo do vídeo, Essa conta do ITER, ela pertence ao Itaú, você vai ter um número de contas do Itaú, se você não tem ainda, né? E você pode fazer saque nos caixas 24 horas também sem pagar nada, a partir de 20 reais. Então, é isso aí. E você pode ter o cartão normal da conta, que o cartão normal da conta, o... Você pode aí solicitar, né? Só que ele é um cartão pré-pago, mas também é na variante aí platino. Tá bom, pessoal? Então, para ganhar os 20 reais, você pode ganhar até 100 reais aí com o ITER, você indica aí 10 amigos aí, né? E ganha 10 reais de cada um. Beleza? Uma beleza, pessoal? Então, a conta é muito simples de abrir, não tem burocracia, você abre de imediato, de imediato mesmo, não tem análise, não tem nada, né? Você abre menos de 5 minutos, tá bom? Então, se gostou, deixa aquele joinha aí no vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa nos comentários aí se você já foi aprovado aí no cartão, se você já solicitou, qual é a sua dúvida, vou ficando por aqui, forte abraço a todos aí e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.